A minha teoria é que tinha gigante aqui, meu. Impossível. Olha o tamanho dessa pedra aqui. Isso aqui é uma pedra só, não é? É impossível, cara. Olha que fresquinho. Pô, vem aqui nessa janela. Beleza, não é? Pra já ar condicionar. Quer tirar uma copa lá? Quer lá? Eu não. Quilominha? Eu vou lá se quilominha. Samia, não vai, Samia. Você vai cair. Peraí, deixa eu filmar se Samia cair, vai. Você vai cair, depois pra você subir eu quero ver. Não vou não, pai. Samia, tem bicho lá, Samia. Tchau.